Esse aqui é o bingo dos animes, vamos ver se eu consegui tirar um bingo E quantos você conseguiu marcar? Bota aqui nos comentários Primeiro, já viu Hentai? É, já Já viu mais de 100 animes, com certeza Se sentiu atraído sexualmente por personagens de anime É inegável, né gente? A gente sabe que nem tem como Tem vontade de morar no Japão, all the time, all the time Já fez cosplay de anime, sim, fiz o cosplay do Kurosaki Ishigo com espada e tudo Usou foto de anime no perfil das redes sociais, já, já fiz isso Já assistiu um anime de 12 episódios em mais ou menos 24 horas, já Já, o pecado Já chorou vendo anime, inclusive já recomendei vários animes pra chorar aqui Sabe ao menos 10 palavras em japonês Discutiu na internet pra defender algum anime? É a nossa vida, né? Consome mais anime do que outro tipo de mídia? Eu vejo filmes e séries também Mais anime eu acho que eu vejo mais Tem um perfil no MyAnimeList? Sim, já tive, já tive Coleciona mangás? Espera aí que eu vou pegar o meu Eu tenho 74 volumes de Bleach Figure de anime original? Eu tenho esse cachorro aqui E esse Rock Lee do McDonald's Prefere anime com áudio original ou a dublagem brasileira? Eu gosto dos dois, eu assisto das duas formas e amo as duas formas Tem uma tatuagem relacionada a anime? Infelizmente nenhuma ainda Mas eu quero fazer aquele X de One Piece ou então a caveira dos Mugiwaras Já assistiu um anime de mais de 200 episódios? One Piece Bleach, Naruto, entre outros É fã de bandas J-pop? Ika-pop e J-rock? Sim Acompanha canais de anime no Youtube? Bronosfera, Intoxi Anime, Anime Whatever, entre outros Tem DVD ou Blu-ray de anime? Sim Eu tenho aqui o DVD do Digimon ou filme original junto com A Era do Gelo Tem um anime de anime? Sim, Nova Iguaçu, Anime Shinta Tem o Waifu? Eu acho que seria a Erosa de Fairytale É assinante da Crunchyroll? Não, porque eu sou pobre Já assistiu 10 animes ou mais que nunca foram exibidos na TV aberta? Com certeza Já gastou 150 reais ou mais com coisas relacionadas a anime e mangá em um mês? Era o meu salário, era só de mangá É?!